É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Da ETD, da ETD, da ETD, faz a visão melhor É só caducar dando pele na frente, pode ir no carro não tem camisinha Eu catucando, socando a xereca, trepando o pau e não para a bandia Só cabo cada sessão de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Só cabo cada sessão de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Vai, toma sua safada, vai, toma na pepequinha Vai, toma sua safada, tudo dentro da xerequinha Vai, toma sua safada, tudo dentro da xerequinha Oi, vaqueira Não tem lugar pra te comer, vou te comer dentro do carro Fica de quatro, fica de lado, vai Só vapo, vapo O TT que tá tocando e o moleque é desenrolado Vai, toma sua safada, puta que pode ir no carro Fica de quatro, fica de lado Vai, toma sua safada, vai, toma sua safada, fica de lado Vapo, vapo O TT que tá tocando e o moleque é desenrolado O TT que tá tocando e o moleque é desenrolado Vai, toma sua safada, puta que pode ir no carro Fica de quatro, fica de lado Só vapo, vapo, fica de quatro, fica de lado Vai, toma sua safada, 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 vai, toma sua Só catucada no pele e na ponte Pode ir no carro, não tem camisinha Eu catucando, socando a xereca Trepa no pau e não para a madia Só cavucada, a sessão de leitada Tudo dentro da tua xerequinha Só cavucada, a sessão de leitada Tudo dentro da tua xerequinha Vai, toma sua safada Vai, toma na pepequinha Vai, toma sua safada Tudo dentro da xerequinha Vai, toma sua safada Tudo dentro da xerequinha Oi, vaqueira Não tem lugar pra te comer Vou te comer dentro do carro Fica de quatro, fica de lado, vai Só vapo, vapo O TT que tá tocando E o moleque é desenrolado Vai, toma sua safada A ponta de bode dentro do carro Fica de quatro, fica de lado, vai Só vapo, vapo Fica de quatro, fica de lado Vapo, vapo O TT que tá tocando E o moleque é desenrolado O TT que tá tocando e o moleque é desenrolado Vai mandar pra zaca, a boca se pode, dentro do carro Fica de quarto, fica de lado, vai Só papo, papo, fica de quarto, fica de lado O DJTB é perfumação, é perfumação, é perfumação